Nossa, queria falar uma última coisa aí, ó, pra quem acompanhou a saga do Bob e Casemiro, a saga que durou três episódios aí, ó. Saímos do Casemiro, tá? Casemiro reagiu à batalha. O Bob chorou num corte, aí no outro ele ficou bêbado, mandou um áudio. Jesus. E mandou um áudio falando que amava o Casemiro e que ele era da família. Não, eu sei não. No terceiro, ele veio aqui e mostrou que o Casemiro visualizou e não respondeu. Aí o Bob foi lá pro Rio de Janeiro e participou do bagulho do Brasileirão, né? Ô! Não, da Copa. Da Copa, né? Sei lá. Vasco e Flamengo. É, Taça Guanabara. Que foi Vasco e Flamengo, né? Isso. É, rima lá entre o Vasco e o Flamengo, participando do programa do Cazé e eles curtiam, né? Mano, nós apareceu na maior live de futebol do Brasil, tá ligado? O Casemiro bateu recorde lá no YouTube, mano. E a gente apareceu lá. Mais que a Copa? Não, não, não. A Copa não foi o recorde do ano. Foi o recorde do ano, tá ligado? De futebol brasileiro. A Copa do Mundo é mundial. Eles bateram recorde mundial na Copa. Mas aqui do Brasil, de futebol, ele bateu recorde. E tava lá eu, Nel e MT. Assistam lá, mano. O Casemiro postou os cortes no canal dele. E a gente vai postar no nosso também. Fechou? Era isso, né? E aí, no fim de tudo, ele reagiu. Barreto e JP. Ele reagiu. Mas assistiu o vídeo, deu certo. Então aí, ó. Persista aí, ó, nas suas metas. Se humilhe. Quando falarem que você não vai conseguir... Se humilhe. Pode se humilhar, mano. Se humilhar, senão os altados. Se humilhe. É isso. Fiquem com Deus, família. É nóis. Beijo, beijo. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. E se overtime domst ripped. É simil lógico e não a desloupped. E aí